Música Obrigado. Primeiro, agradeço a todos os nossos graus, e a todos os nossos dias, e a todos os nossos amigos, e a todos os nossos dias. E a nossa cruz, a nossa respeito, o nosso presidente, a nossa estrutura, a nossa direção, a nossa estrutura, a nossa estrutura, e o membro do governo de Sira, e o governador do Banco Central, o Banco BNCTL, o Banco Sira Seluc, o Banco Sira Seluc, o Banco Sira Seluc, o embaixador de Sira, o embaixador de Portugal, o Japão, o Sira Seluc, o Banco Sira Seluc, o Banco Sira Seluc, o deputado, deputada Sira, o Banco Sira Seluc, o provedor, justiça de direitos humanos, Manzúe, o Manakete, o Itajotunibêma que aprecia, Itajotunibêma que sente que é mais que o local, mas isso se sente importante. E amo o Orfanato Sira, aprecia o teu Tevez, Madre, o Orfanato Sira, obrigado, Barak, também vere, lembra, e responsabilidade para o Membro do Governo Sira para continuar com a comunidade de Balunibêma durante a atenção máxima do nosso Governo. Primeiro, a primeira vez, a missão de Balunibêma que é o Zé Menhalo, a missão de Tinhinhito Nelaran, a missão de Itajotunibêma que é importante ter o Itajotunibêma que é o fundamento e a princípio o cunrasican, o ensama que é o Itajotunibêma, povo e o Inefatunibêma que é o direito de tomar o acesso à informação. E temos a Itajotunibêma que é a nação, a República Democrática Timor-Leste. Itajotunibêma que é a democracia, a estrutura, Itajotunibêma que é a organização, Itajotunibêma que é o partido político, Itajotunibêma que é a multipartidária, Itajotunibêma que é a organização, mas não é que a democracia funciona. Então, a Itajotunibêma que é a democracia, a democracia, a democracia. Hoje, a Itajotunibêma que é a luta, a controle, o Estado e a nação, a direita, a liberdade, e a boa gobernação, a gente vai ser muito grande. Mas, a mídia, a mídia, a gente vai transmitir, a mídia, a gente vai dar para o debate. A gente vai ter, a minha única mídia, a gente vai ser instrumento de debate, a gente vai ter, a gente vai ter. O moderador, o presidente da República, a Itajotunibêma que é a direita para o indivíduo e a vida, porque, o quê beição tem o que está, que está rehabilitation no acesso a hoje. A figura de Loucada, a gente vai ter entrevistado. Mas, nós vamos atalhar a figura de Loucada para o debate e, também, na Zementônia, do programa. Na Zementônia, nós programamos hoje, o secretário do Estado, o SECOM, na Zulu, a gente vai ter over o debate e da NB que é importante. Democracia é o único debate para atuar o CROAT e ter um programa e ter um plano. O único debate para atuar o TASAC e ter um programa e ter um plano. Também é que representa o meu voto Kairá Lassanana Guzmão, o primeiro-ministro interino, a cara cató, parabéns. A minha missão e a minha missão é importante para a NB que é importante. E tem um processo de democratização. E tem um processo de atuar o Estado de direito democrático, atuar o Estado de NB que é comum a republicano. E tem uma estrutura recrata. 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 TAMANEMAKA TAMANEMAKA ZEMENTIVY NEM IMPORTANTE TERES PARA ATURA LOMOS MANUTENÇÃO BÁ DEMOCRACIA ECRÁICA. ATURA LOMOS MANUTENÇÃO DEMOCRACIA E NÍVEL PARTIDO POLÍTICO CIRAN. ATURA LOMOS ENVOLVEMENTO ENGEO CIRAN. ENVOLVEMENTO IGREZA CATÓLICA. MUÇOMMANO, CRISTÃO, ATURA LOMOS ENVOLVEMENTO PARTIDO ACTIVA E É PROCESSO CONSTRUÇÃO ESTADO E É PROCESSO CONSTRUÇÃO DA NAÇÃO. TAMANEMAKA TIMOR-LESTE OPTA DEMOCRACIA DIREITA NEM BEMAKA POVO DIREITA HILLE. MAI BÉ DEPOIS DE HILLE TIA SAI DEMOCRACIA REPRESENTATIVO TAMANEMAKA E É DEPUTADO CIRAN. MAI BÉ DEPUTADO CIRAN E É SESTA, SÁBADO, DOMINGO CIRAN TENGEMBA CONSULTA PARA ATURA TURFILA FALE KATAK VAI HILLE CIRANI LIAN E É PARLAMENTO NACIONAL NÉ REPRESENTATIVO. TAMANEMAKA E É TABOLO DEMOCRACIA REPRESENTATIVO. MAI BÉ MÓS É DEMOCRACIA DELIBERATIVO. SOCIEDADE CIVIL EMPRESARIO CIRAN PRECISA INFLUENCIA E DECISÃO. VAI HILLE CIRAN O DECISÃO O INSAMAKITA CONSTRUIR EMPRESARIO NUDAL PILAR IMPORTANTE E É ESTADO DE DIREITO DEMOCRATICO. CIRAN PRECISA RONA E PRECISA ATAO ANOIN E PRECISA NINÉ IDEA RASIC PARA OINÇÁ PILAR I DENÉBEL FORTE PILAR I DENÉBEL SAI PILAR I DENÉBEL PARCERIA IMPORTANTE BAI ESTADO BA NAÇÃO E BA GOVERNNO. TAMANEMAKA E É NAÇÃO DEMOCRATICO E É PILAR TOLO NÉBEL QUE ITA PRECISA CUIDADO PARA FORTE E NÉ HALA CONNECÇÃO HALA RELAÇÃO NÉBEL POSITIVO BA CONSTRUÇÃO E ESTADO. IDEMAKA GOVERNNO IDEMAKA SETÖR PRIVADO IDEMAKA SOCIEDADE CIVIL E MÉDIA NUDAR INSTRUMENTO IMPORTANTE PARA A TOBELE LINK BA IE INSTRUMENTO TOLO NÉ PILAR TOLO NÉ PARA BELE PRODUCTIVO PARA BELE EFECTIVO BA CONSTRUÇÃO E ESTADO IDA BA CONSTRUÇÃO NAÇÃO IDA. DEMENÉBEL PAPEL 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 HEROICO PRECISA HA COAT LIUTAN HA LOS SERVICES PROFESIONAL LIUTAN SAI MÉDIA NÉBEC INDEPENDENTE SAI MÉDIA NÉBEC FOO BALANÇO ANÉS ANO INMAUMARICO ALIA PRECISA SAI MÉDIA NÉBEC BALANÇO E RAY DEMOCRATICO RAY REPUBLICANO ITA ROTO POSIÇÃO ANÉS ANDIT É MABALO BÁ MEMBRO GOVERNO É MABALO É SETÔO PRIVADO É MABALO É PROFESIONAL MAIBE ITA É PAPEL ANÉS ANDIT LAI É PAPEL E LAI É PAPEL E LAI É PAPEL É PAPEL TAMBA PAPEL SER ANÉROTO ATO CONTRIBUIR BAITENÉN NAÇÃO ITA LABEL HALUA ITA NÉ GOVERNADOR ITA DET NÉ GOVERNADOR BANCO CENTRAL NÉBEM CONTROL BANCO CENTRAL O BANCO CENTRAL O BANCO CENTRAL O BANCO CENTRAL O BANCO CENTRAL NÉBEM É URGULHEMOS GOVERNADOR CENTRAL NÉ MAIS ATO DEJAN CANTAR PAPEL SIR ANÉ IMPORTANTE E MÉDIA MÁCALUMORES NÉ MÉDIA É INSTRUMENTO PARA ITA ITA NÉ EXISTÉNCIA NÉ IJA ITA NUKUNRACICA NÉ IJA ITA NÉ PRESISTÉNCIA NÉ IJA TAMBA MÉDIA MÁCAL ITA NÉ NÉ ITA NÉ IDEA VELE TRANSMITI PARA EMACÉLUK VELE LÉ EMACÉLUK VELE CONTESTA EMACÉLUK VELE HADO DEBATE VELE TENÉ IDEA TAMANÉM MÁCAL DALERETAN PARABÉNS E BOA SORTE E NUDAR REPRESENTA GOVERNO APOI TÓMAK VE INSTRUMENTO VOTOTO INCLUÍ MÉDIA SOCIEDADE CIVIL SETTOR PRIVADO ITA NÉ TEMOR-LESTE BELMUDA TEMOR-LESTE BELBA OIN PARTIDO NÉ BÉ QUE É OUKUM PARTIDO NÉ BÉ QUE É OOPOSIÇÃO MAI BÉ ITA VOTOTO TEM QUE É PAPEL IMPORTANTE IRRE ESPASO IDEIDA BA ITANÉN NAÇÃO PARA E DEPOIS ITANÉN NAÇÃO BELELA OIN BA TIMORO ANOTOTO NAÇÃO IDANÉB A TIMORO ANOTOTO ESTADO IDANÉB A TIMORO ANOTOTO COMPETIÇÃO PARTIDO SIDA SÓ IREDIT ELEÇÃO ELEÇÃO REMATA E DEPOIS TEM QUE DELIVER MORIS DIAC GOVERNAÇÃO IREDIT SASSUKATRA PARA TOARÉ NINÉ GOVERNAÇÃO NINÉ TEM QUE RAMOSSA ESTABILIDADE ESTABILIDADE ERA ERA GOVERNATIVA ESTABILIDADE ERA ECONOMIA ESTABILIDADE ERA SISTEMA PARA BELA EMARVEL A LUCOMPETIÇÃO NINÉ GOVERNAÇÃO TEM QUE CRIAR CAMPO DE SERVÍCIO BA JOVENCIR CAMPO DE SERVÍCIO BA IMA CELUC MAI VÉ NINÉ GOVERNAÇÃO ATO REGULA PARA SETOR PRIVADO MACATO SEI CRIAR IDENÉ TAMANÉM PAPEL SETOR PRIVADO IMPORTANTE SAI PARA SERIA FUNDAMENTO BA GOVERNAÇÃO IDEN E GOVERNAÇÃO IDEN NINÉ SASSUKAT CELUC MACA NINÉ TEM QUE RASAE CRECIMENTO ECONÔMICO SEI MACATO ASSAI DENÉ SETOR PRIVADO NA FATIN NINÉ MACA SEI RASAE GOVERNO REGULA GOVERNO SUPORTA E GOVERNO FACILITA PARA SETOR PRIVADO BELA ACTIVO SETOR PÚBLICO BELA ACTIVO COOPERATIVA BELA MUSLAO TAMBA CONSTITURA TUR IRE PILAR TOLE ECONÔMICO ENBA SETOR PRIVADO SETOR PÚBLICO E COOPERATIVA IDENÉ IMPORTANTE TEMBES PARA ATO BELA OIN E ICUS BALANÇO PAGAMENTO BALANÇO PAGAMENTO NÉ SÁ SUCATIDA PARA TÚ SUCAT BA GOVERNATIVA IDENÉ CÁTAC SAIDA MÁQUITA FÁ SAIDA MÁQUITA SOSA DURANTE IDENÉ SOSA MÁPARA CLIU DO QUE FÁ ANTÃO E TENÉ NAÇÃO FRACO E TENÉ ECONOMIA FRACO IDENÉ PRECISA FÁ DENÉ DO QUE SOSA SOITAS FÁ BALANÇO ANTÃO NAÇÃO BELA FORTE MÉDIA INSTRUMENTO PARA CANALIZAR DEBATIDA INSTRUMENTO PARA FACILITAR INSTRUMENTO PARA DIREITO POVO PARA ACCESSO INFORMACÃO LOS DIREITO POVO PARA GOVERNAÇÃO NÉ ESTAR NÉ E NÉ IMPORTANTE E RAI DEMOCRATICO LIDERANÇA TENÉ SEMO CRÍTICA LIDERANÇA TENÉ SEM TENÉ ESPAÇO NÉ TENÉ LIMA DET TENÉ LIMA TENÉ FILE FALLE BAPO PARA ATU TESTE ATU BELHARÉ ATU BELZÚLGA KATANIA BELCONTINUA O BELEMASELU BELCONTINUA DA MANÉ DALHEIDATAN PARABÉNCH BA PARABÉNCH BA ZEMEN TIBI E PARABÉNCH BA ITAHOTO NEBEM APOI BA ZEMEN TIBI CRU SIRA JORNALISTAS SIRA MÉDIAS DALRUMA IME TOF DALRUMA IME SERVICE TOFATIN IME ANOIN IME SERVICE NIKI IKIDA MAI BELAY IME SERVICE NIKI IROI CUIDA TAMBA ÚNICO DALAN IME MAKA DEMOCRACIA BELPERMANENTE E TIMORLESTE TAMBA DEMOCRACIA E TIMORLESTE TENKE SAI RACIONALIZAÇÃO MAKA DENKE LAO LAOS DEMOCRACIA E TIMORLESTE TENKE CACUTAC PORQUE DEMOCRACIA NÉ CACUTAC PARA TO SUCAT ATU TETO IMA OPSÃO NOI PARA TOHILI IME FACILITA PARA ITATO HILI LOS ITATO HILI DALAN BEKELOS ITATO HILI PROGRAMA LAOS ITAHILI TAMBA ITA CONTENTE BAMALO LAOS ITAHILI TAMBA LIDER LAOS ITAHILI TAMBA ITA NEM UNIDA MAI ITAHILI TAMBA CALCULAÇÃO I WAI ITAHILI TENKE NIA RESPONSABILIZAR NINIA COMPROMISSO ELITORAL IJA WAI IRAN NIA UKUN IDENEM A DEMOCRACIA LOS ISEM HALO IDENEM PARA HALO CRUAT HALO DEBATEN LAO MAKA UNI CODALAN MAKA MEDIA TAMANE DALEIDATAN LAOS DETBA MENTIVE MAI MEDIA OTOTO PARA JORNALISTA PARA 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 IME OTTO I E PARA PARA IME PAPEL IMPORTANTE PARA CONSTRUIR ESTADO DE DIREITO DEMOCRATICO IME PAPEL PAPEL HEROICO PAPEL ASUVAY CONTINUAM MANTEN HO VENCIMENTO NEBEC KIK HO SERVICE NEBEC TODAN MAI IME SERVICE IMPORTANTE DEBES BAITENERAE PARA IME OTTO MARA OMA FOBEN SABE OTTO OBRIGADO